Deixa o cavalo correr pra nós se aviar Deixa o dinheiro render pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer eu vou mandar lá E se a outra louca responder acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis lidar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funcionava Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis lidar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre sou funcional, então Joguei o Waze na tela do iPhone, o endereço da danada Sobe na garupa louca, beija na boca, sente o clima da jornada Queima um S, vida louca, era da boca, hoje é só boca do caixa Brinda na louca, tira sua roupa, passa a visão que ela tá E se eu te chamar pro QG, cê vai ter que colar Não vai pagar pra ver que nós vai te pegar É cinco estrela no A, B, dinheiro e open bar Eu sei que ela não vota, mas tem outras pra pintar E se eu te chamar pro QG, cê vai ter que colar Não vai pagar pra ver que nós vai te pegar É cinco estrela no A, B, dinheiro e open bar Eu sei que ela não vota, mas tem outras pra pintar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis falar Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Não vai pagar pra mim, mas tem outras pra mim Não vai pagar pra mim Não vai pagar pra mim, mas tem outras pra mim Obrigado.